Foi o lance, cara. O Twitter estava rolando já essa discussão de gente vendendo arte através de criptomoedas. E... Toda vez que a gente traz esse assunto da criptomoedas, gera uma certa insegurança generalizada. E aí eu estava levando essas discussões para um grupo, que é um outro grupo, nem é esse que você está mencionando agora, é um outro grupo de amigos que lá todos são programadores criativos que trabalham com arte e código. E aí lá a gente estava discutindo esse assunto, falando de uma forma muito crítica com esse assunto. Quase como se a gente nunca fosse pisar nesse terreno. E eu era um desses, com uma visão completamente negando a possibilidade de experimentar nesse meio. Porque tem as questões ecológicas que, inclusive, estão voltando, estão super recentes agora. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí a gente estava lá discutindo essas questões e... E eu decidi, falei, não, vou fazer. Vou fazer contra tudo e contra todos porque acho que esse pensamento é conservador, de que algo não está certo ou que vai dar errado de qualquer maneira. Então, é aquele pensamento anti-criança, da filosofia da criança, de que eu não consigo, não é para mim. Então, toda vez que você falar isso, pensa com uma ascarinha, que talvez você esteja equivocado. E aí... Aí eu fui, botei lá, eu chamei o Marlos, o Marlos comprou mais essa ideia junto comigo. E o Marlos, cara, o Marlos tem uma característica muito interessante. Eu sempre tentei decifrar o Marlos, porque o Marlos é um cara muito inovador. O Marlos é um cara que vai ser o primeiro a fazer muitas coisas que você vai ver ele fazer, porque ele está há muitos anos fazendo coisas primeiro do que todo mundo. É impressionante essa característica dele. E aí eu sempre tentei decifrar isso nele, assim, de alguma forma. E quando a gente começou a brincar com o CriptoArte, fica muito evidente por que ele é assim, né? Porque ele mergulha muito de cabeça, assim. É impressionante. A gente parou o nosso fim de ano para estudar essa parada. E eu fui muito nessa onda dele, essa energia. E ele é muito animado, então... Ele me contaminou muito com isso, assim. Aí, Carlos, olha esse vídeo, olha essa parada, olha essa arte, olha esse cara vendendo, olha aquilo ali, olha essa discussão. Olha o bio. Olha, tipo... Meu irmão, a gente começou a consumir uma carga informacional que o dia parecia que não tinha mais 24 horas. E é uma coisa que só é possível quando você está com tempo também, né? Então, a gente estava naquela coisinha de finalzinho de ano, com o tempo sobrando mesmo, tomando cervejinha e tal, comemorando o ano merda que foi. E aí a gente foi nessa onda, entendeu? Então, foi quando... Você falou, quando eu botei lá minha obra para vender. E também teve uma coisa muito peculiar, que foi o Alexandre Rangel. O Alexandre Rangel, acho que foi esse o ponto-chave. O Alexandre Rangel, que também é um artista computacional, artista digital, ele fez uma live no Instagram dele sobre esse assunto. E o Alexandre, que eu não conhecia antes, o Alexandre também é um cara que está pesquisando isso há muito tempo. ele tem essa energia, né? Meio de criança, assim, que é um jeito positivo, claro, no sentido de experimentar, de se jogar e de chamar a galera para fazer também. Acho que foi ele também que provocou o Marlos, porque o Marlos, inclusive, entrou na live para conversar com ele, jogou umas reflexões bacanas. Foi nessa onda aí, cara. Deixa eu abrir aqui o teu... Esse aqui é o teu projeto. Conta aí para a gente. Como é que foi o começo dessa história aí? Você já tinha as artes? Você fez para vender? Como é que você pensou isso tudo? Primeiro, quando eu comecei o mestrado, dois anos atrás, eu falei assim, eu tinha a possibilidade de pensar uma coisa que era uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer sempre. O que eu quero estar fazendo daqui a dez anos? A pergunta é muito maneiro de você tentar responder. E a forma como eu respondi essa pergunta foi eu quero viver de arte. E para mim é muito difícil chegar nessa conclusão. Agora vocês ouvindo essa conversa daqui é óbvio, né? Mas, porra, enquanto um cara que foi formado em design, que estava trabalhando com programação, você concluir que você quer viver de arte é muito difícil. E viver de arte não é fácil. Então, assim, como você faz isso? O mestrado para mim foi um local muito fértil para pensar sobre essa resposta. Eu acho que tem... Posso só te fazer um parênteses aqui? Viver de arte, eu acho que, de certa forma, a gente vive. Essa é a nossa realidade. Porque a gente trabalha com isso, de certa forma e tal, cada um de uma forma. Eu acho que o que você está querendo dizer é viver de arte autoral. basicamente isso. A tua mensagem ser colocada no mundo e isso, de certa forma, sustentar a tua vida e o teu dia a dia. Viver de arte autoral. Basicamente isso. Eu quero poder fazer essa coisa de brincar com programação o máximo que eu puder na minha vida. Eu realmente gosto muito de fazer isso. Mas eu entendo também que é uma utopia nisso, porque não tem um mercado pronto para isso. Então, é uma utopia que eu vou caminhar conforme as coisas vão se construindo até lá. E aí, a forma como eu encontrei para acelerar esse processo foi pensar que esse é um movimento que não acontece sozinho. Se eu olho para o mercado e o mercado não está comprando, não está produzindo, não tem ninguém fazendo, eu não vou conseguir fazer sozinho. E aí, foi um movimento de pensar em termos de coletividade. Então, o meu mestrado foi sobre isso daqui. Construir esse site aqui. Que é um site para você trocar ideias sobre programação criativa, arte e tecnologia, formar uma rede de pessoas brasileiras, que estão dispostas a pensar isso que a gente está fazendo aqui nessa live. Então, o espaço para a gente continuar essa conversa é aqui. Foi uma comunidade que existia no Facebook, num grupo lá, que a gente não quer mais usar Facebook. Então, a gente cria essa ferramenta que é uma rede social para a gente ficar divulgando. Está aqui o Alexandre Vilares, que é um baita artista, programador, pesquisador também. E eu, está muito brionário isso aqui, esse projeto. Mas é um começo. é um começo de criar uma ideia de que não estamos sozinhos e que essa força coletiva a gente consegue acelerar esse processo. Então, sei lá, se eu quero daqui a 10 anos estar fazendo isso, não vai ser sozinho. Isso, para mim, foi muito evidente. Então, quando começou o ano de 2020, antes de começar o ano de 2020, eu já tinha colocado uma meta. Em 2021, eu vou vender minha arte. Vou vender minha primeira obra já. E aí, não era cripto arte ainda. Eu ia fazer uma loja. Aí, quando veio essa loja do Instagram, eu fiquei animado. Falei, vou botar para vender todo o Instagram. Todo mundo, todo mundo entrou nessa. Vou vender no Instagram. Vou vender no Instagram. São ideias. Ideias não custam nada. E aí, veio essa coisa do cripto arte, que foi, tipo, casou tudo. Então, já existe um mercado superaquecido de compra de arte digital. Tipo, para mim, aquilo foi sensacional. Então, aí agora, voltando à sua pergunta, como é que foi a ideia de fazer isso aqui? Eu peguei esse experimentalismo da programação, que é uma coisa que eu já faço. Tem um algoritmo lá que é muito usado por muita gente. E eu gosto de explorar as possibilidades criativas dele, que é essa linha que vai fazendo curvas pela tela. E aí, eu peguei... Eu falei, vou fazer uma série de arte para a plataforma. Não vou pegar o que eu já tinha até feito e vou tentar pegar o que tem um conceito. E aí, como tudo ali é muito tecnológico, tem até uma parte técnica muito evidente, isso está muito forte na estética também, é uma coisa meio tronfoturista, psicodélico. Isso é uma coisa que está meio que dessa cultura visual na cripto arte. Eu achei que pudesse ir um pouco nessa direção também, até para poder criar uma coisa que se separasse. E aí, quando eu trouxe o conceito, eu voltei no Arleno Machado, que foi o primeiro cara que eu citei aqui na live, que é o cara que vai estar aqui, a citação dele. Os gregos não faziam distinção entre tecnologia, então, enfim, está aqui a citação dele. E aí, eu peguei os 12 deuses gregos do Olimpo, mais um que era Hades, que não é do Olimpo. E aí, eu fiz uma intervenção com cada um. E aí, são várias estátuas famosas, de artistas famosos. Eu não fiz todo o processo, porque eu também vim discutindo com o Marlos de que essa cultura da cripto arte é uma cultura do remix. E aí, eu vou citar que também o Nino Arteiro, que é um dos artistas brasileiros, pioneiros na cripto arte. Ele está já pesquisando isso desde 2019. O cara está há dois anos na nossa frente. Então, assim, é um cara que, inclusive, fala muito da dificuldade que ele teve de ser aceito nessas plataformas, porque essas plataformas não aceitaram que ele estava remixando, que ele pegava uma fotografia que às vezes não era dele. Então, assim, essas plataformas não foram acolhedoras com o trabalho dele, especificamente. Mas eu, assim, na minha graduação,